Olá! A Chit Esquadrão vem avisar que infelizmente o Insta acabou de derrubar esse post que falava da BAMOR. Nesses últimos dias está muito difícil para a página, nossa visualização caiu muito, e ainda temos que enfrentar esse tipo de coisa do Insta. Nós agradecemos muito se vocês compartilharem e curtirem mais, somos apenas 4 jovens sonhadores tentando dar alegria ao seu povo, mas só tomando entrada dura, lá ele.